Coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. E é com essa máxima de Steve Jobs que começamos o nosso Momento Drogaria de hoje. Agora em 2020, o Grupo Americana está comemorando 13 anos de história. Mais de uma década de desafios, trabalho, garra, conquista e muito sucesso. O Grupo Americana é uma rede mineira de drogarias que iniciou suas atividades em Varginha, interior de Minas Gerais, no ano de 2007, e daí não parou mais de crescer. Atualmente está presente em 12 estados brasileiros, levando saúde, qualidade de vida e, principalmente, preços justos a seus clientes que tanto precisam nesse momento. O Grupo Americana é detentor de três grandes marcas, que provavelmente você já ouviu falar delas. Hoje, no Momento Drogaria, vamos falar dos 13 anos do Grupo Americana e, por isso, vamos receber os diretores do grupo. Dimos, Jefferson, obrigado por estar aqui hoje. É um grande prazer recebê-los no Momento Drogaria. Obrigado, senhor. E eu queria começar a nossa entrevista, eu citei no início, uma frase de Steve Jobs, na introdução, em que eu vejo muito vocês nela, que é a força de vocês, o negócio de sucesso de vocês partiu de um trabalho de equipe. Eu queria saber como é celebrar 13 anos do Grupo Americana. Então, João, celebrar 13 anos é uma alegria muito grande. Da mesma forma foi celebrar 2 anos, 3 anos, 10 anos. 13 anos também é uma alegria muito grande de estar vendo esse sucesso, andando aí para o Brasil todo, dá uma alegria muito grande. A gente fica muito emocionado de ver a nossa marca aí em todo o território nacional, é muito bom mesmo. E, com certeza, a equipe faz o sucesso. E eu e o Dimas, graças a Deus, nós dois somos almas gêmeas, que fez o sucesso aí da Americana, da Poupijá e a Farma Justa agora. Isso aí, muito bom. Dimas, conta pra gente como é que a Americana entrou na sua vida. Então, João, foi na década de 1980, quando eu vim pra Verginha, eu vim pra trabalhar numa empresa de sucesso, que era uma drogaria muito importante na cidade. Ela estava entre as 4 e as 5, a melhor drogaria de Verginha. E começou assim, eu vim pra trabalhar e gostei muito, fiquei na faixa de uns 4 anos, 4 anos e meio a 5 anos nessa empresa. E era funcionário? Funcionário. E eu aprendi muito com o meu ex-patrão. Aprendi com a administração, aprendi como comprar, como negociar. Então, foi muito importante pra mim esse pontapé inicial. Aí, quando foi em 1985, surgiu uma drogaria em Verginha pra me comprar. E eu, curioso, fui lá ver. Era uma das últimas vendas de Verginha. Ou seja, aqui vendia menos de Verginha, por assim dizer. E eu me interessei. Falei, ah, eu vou tentar. Eu já tinha uma reserva, tinha umas reservas aí e comprei a loja. Você já vinha do canal Pharma, já trabalhava no balcão? Já, já trabalhava no balcão, desde criança. Já tinha essa experiência. Já tinha essa experiência. E comecei a trabalhar nessa empresa e foi assim, 5 anos mais ou menos, saí da empresa e resolvi a comprar essa empresa. Essa empresa se chamava Farmácia Americana, ainda até hoje, né? Sim. Farmácia Americana. Então, já veio com esse nome. Já veio com esse nome. Aí, nesse período todo, foi uma fase difícil. Teve muita infração até a década de 91, 90. Muita infração. Foi uma época complicada. Mas que eu cheguei até a desanimar do negócio. Mas aí a persistência sobressaiu. E foram quantos anos tentando? Ah, uns 4 a 5 anos. Assim, o que depois de 1990, aí veio o governo Collor e tudo, aquela mudança toda, veio o R&D e tudo. E comecei a fazer um estoque, já estava mais tranquilo, já estava com um movimento melhor, já estava com um ponto de equilíbrio legal. Aí consegui fazer com que essa empresa ficasse num ponto de equilíbrio ainda maior. Bem maior. Aí foi aí que, em 93, eu já tinha um movimento, assim, um fluxo legal de venda. Chegava a fazer até fila. Porque eu fui competitivo. De último, você chegou a ser primeiro nessa época? Não, nessa época ainda não. Ainda não. Ainda não. Aí fui levando mais um pouquinho. Aí em 93, eu me casei e a minha mulher passou a me ajudar a trabalhar no caixa. Depois ela foi para o administrativo. E daí foi levando, levando, melhorando cada vez mais a empresa. E colocando muita curva A, porque hoje a curva A, ela é muito importante numa empresa. Sim. Então, eu passei fase difícil, mas eu soube sair. Quando foi em 1995, eu comecei a fazer entrega. Aí fiz entrega em toda a Verginha. Tinha uma frota de motos já, porque a entrega era muito. Era muito o telefonema por dia. Aí resolvi, em 97, expandir isso para um raio de 60, 70 quilômetros. Para entregar nessas cidades vizinhas. Comecei essa entrega, mais ou menos de 97 para 98. E consegui incomodar muita gente na região. Imagina. Inclusive Três Pontas, Três Corações, Cambuquira, Campanha. E aí, estou te resumindo um pouco da história. Estou te passando por cima, entendeu? E foi assim, incomodou demais a conta. Quando chegou mais ou menos em 2002, a turma queria fazer uma parceria. Mas, em 2001, a turma queria fazer uma parceria. Eu não tinha como fazer essa parceria. Aí resolvi comprar uma outra loja. Foi lá da Benjamin Constant. Comprei essa outra loja. Fiz um televenda. Só lá? Só lá. Aí eu passei um televenda tudo para lá. Um delivery. Aí em 2002, o delivery já estava lá. Em 2003, mais ou menos. Aí, nesse tempo, eu já estava namorando o meu amigo Jefferson. Meu amigo Jefferson, que é amigo de longa data. E era parceiro seu. É parceiro meu. Ele trabalhava na distribuição. E eu gostava muito dele. Eu tinha uma... Eu era fã dele, por assim dizer. Eu admirava demais. Tinha um respeito muito grande. Sabia do potencial dele. Fora da farmácia. Porque ele nunca foi administrador de farmácia. De empresa, não. Mas, lá fora, ele era fera. Então, eu gostava muito do trabalho dele. Assim, arrumou muitos negócios bons para mim. Trouxe muitos negócios bons. Inclusive, em 2000, o Jefferson lembra muito bem. Em 2000, ele me arrumou 20 mil unidades de genérico para comprar. Todo mundo falou que eu era maluco. E ninguém vendia genérico nessa época? E o Jefferson me fez eu colocar a genérico. Falei, filha lá. Me fez mesmo. Aí eu fiquei mais fã dele ainda, porque eu era muito amigo dele, aquela coisa. Então, eu ficava conversando demais na conta. Foi até que, em 2006, eu falei, você vai ter que trabalhar comigo. Você vai ter que trabalhar comigo. Vamos fazer uma parceria legal aqui. Aí eu expliquei a situação para ele, como é que eu estava vindo, já havia vindo conversando com ele. Aí eu expliquei a ele o motivo das entregas no raio de 60, 70 quilômetros. Eu estava comodando muita gente, que eu precisava realmente de expandir, mas... Precisava de um parceiro, né? Um parceiro. Aí eu chamei o Jefferson para trabalhar para mim. Aí ele me deu a sugestão de uma franquia. Resolvi o problema da parceria. Aí foi aonde que... O Jefferson apareceu na história. Apareceu na história de 2006. E a minha próxima pergunta... Isso para mim foi um prazer muito grande. Aí, hoje dá para explicar como é que foi o nosso namoro. Isso aí. E a minha próxima pergunta é justamente essa. Jefferson, como aconteceu esse encontro? Então, o Dimas está contando que foi através... Ele já estava te olhando de longe, né? Já viu que era um grande potencial, um grande parceiro. E aí, como é que foi a sua entrada na americana? Então, João, eu fico muito feliz, né? Toda vez que a gente conversa sobre isso, o Dimas reverencia esse carinho para comigo, né? E eu fico muito emocionado com isso, porque eu tenho ele como um irmão, né? E graças a Deus, assim, a gente combina muito bem. E isso foi começando em conversas sem intenção nenhuma, né? De estar ali negociando. Mas eu, como representante comercial, eu já fazia alguns trabalhos em outras drogarias, né? Nos clientes que eu visitava, eu fazia, dava meus pontos de vista, dava uma consultoria, assim, dizendo, né? Mas eu tinha uma preocupação muito grande de chegar aos 50 anos e estar batendo na porta ainda para pedir emprego. E sempre eu ficava preocupado, pensando o que eu faria se um dia eu perdesse esse emprego. Mas com o encontro aí do meu irmão, do meu parceiro aí, ele descobriu essa pessoa em mim, né? E me deu toda a autonomia, toda a liberdade para que eu tomasse o rumo aí já, então, com a franquia, né? Me deu todo o apoio, me deu o nome, que era o mais importante, né? Que eu poderia estar ali tentando fazer um negócio, mas eu não tinha um nome forte para me alavancar. E o Dimas fez tudo isso aí para mim, me deu o nome, me deu o apoio, me deu a força dele, né? E com tudo isso foi fácil eu chegar onde já era a minha casa, que era a distribuidora, que eram os laboratórios, para conseguir a parceria com eles e chegar aí à franquia americana, né? Então, isso tudo foi a soma de três... Eu falo sempre que esse negócio nosso, ele é muito forte porque nós temos amor, nós temos admiração e temos respeito um pelo outro, né? Então, é uma coisa muito gratificante, né? Estar junto com ele e resolvendo as coisas aí para o futuro é gratificante, né? Muito obrigado, viu, Dimas? Muito obrigado pela parceria aí. E é muito bonito ouvir, né? Depois de 13 anos, essa comunhão de vocês dois é como se estivesse começando agora, né? É muito natural, é muito espontâneo ele falando de você e você falando dele. Muito bom, parabéns. Agora, Dimas, que aprendizado você levou das drogarias para a franquia americana? João, vários aprendizados. E foi vários mesmo, foi muito importante o que nós conseguimos levar para os nossos franqueados. O interessante é que o primeiro, que eu acho em primeiro lugar, vou citar alguns para você. Em primeiro lugar, eu acho, foi os nossos parceiros. Parceria com a indústria e com a distribuição. Eu até no histórico da franquia, eu não havia comentado dessa parceria que começou em 93. Com distribuidores e laboratórios. Exatamente. Começou assim. A minha vida começou assim. Foi aí que eu levantei na Vênus. Porque os parceiros iam no médico, faziam a propaganda do medicamento, que ele era cobrado para divulgar esse medicamento. E eu passei a colocar o medicamento na farmácia e vender para esse fábrico para ele. Realmente, isso me alavancou muito. Então, hoje, eu elogio muito, até que agradecer, aproveitar essa oportunidade, agradecer os parceiros da indústria, da distribuição, porque eles realmente me deram uma substância muito grande para que esse negócio acontecesse. Eles acreditaram em você também, né, Dimas? Exatamente. E outra coisa que foi muito importante foi a nossa precificação inteligente. Isso foi realmente fundamental, essa precificação inteligente. E outra coisa que eu não posso esquecer também nunca, a nossa seleção que nós temos, a nossa equipe na franquia, que realmente são bem treinados, competentes e qualificados. Isso deu muito resultado também. É isso aí. Muito bom. Agora, Jefferson, quando a franquia americana iniciou, você já projetava que seria esse sucesso todo? Olha, João, com toda modéstia, eu ainda espero que vai ser mais ainda do que já somos. Isso aí. Lógico que a gente queria, estava batalhando para uma empresa grande, né? É uma empresa que tivesse uma admiração pelos consumidores, né? Graças a Deus conseguimos isso. Hoje estamos aí em vários estados do nosso país. E, assim, esperamos mais, né? Queremos crescer mais. Até porque nós queremos o conforto, tanto para nossas equipes e os funcionários, como também os nossos consumidores. Que é a preocupação que a gente tem de atendê-los prontamente com medicamento e preço. Então, com certeza, nós esperamos, daqui 13 anos, estar aí fazendo mais uma entrevista dessa com mais sucesso ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser, é isso aí. Dimas, como você se sente em saber que a sua marca está em 4 das 5 regiões do país? Bom, João, isso é um motivo de orgulho, de satisfação e muita alegria. Porque, realmente, você alcançar sucesso em qualquer setor, em qualquer modalidade, é a coisa mais rara que tem. Então, eu me sinto privilegiado por tudo isso. Realmente, é um privilégio estar nessa situação. Espero estar em todo o território nacional em breve. Isso aí, se Deus quiser. Agora, essa pergunta eu queria que vocês dois respondessem. Qual é, hoje, o maior desafio de vocês? Você veio de funcionário, você era da distribuição, também funcionário. Qual é o maior desafio de vocês dois, sendo diretores, hoje, do Grupo Americano? Olha, eu vim como funcionário da distribuição. Um aprendizado muito grande, tanto distribuidora, como laboratório, nas parcerias. Isso foi uma experiência muito boa. E, também, ser funcionário do Dimas, também foi muito gratificante para mim. Aprendi muito com ele. E eu digo que, assim, eu não sabia nada de administração de farmácia. Eu sabia como mexer, como trabalhar com funcionário. Eu sabia negociar. Eu sabia ter o relacionamento com a indústria. Enfim, eu agreguei bastante coisa nesse sentido. Mas, administrar, eu aprendi com o Dimas. E, até porque, quando nós montamos a franquia, eu achava que seria muito fácil. Porque eu não sabia que, na franquia, nós teríamos que ensinar a administrar. E, aos poucos, eu fui vendo que o negócio estava apertando para o meu lado, porque eu tinha que passar para os franqueados a administração. E, isso, eu fui, juntamente com o Dimas, passando esse aperto, conversando com ele e ele me ensinando. Ou seja, ele pegava a administração que ele tinha dentro das lojas, das duas lojas que tinha na época, e ia me passando. Então, eu usei o corpo da farmácia também para a administração com os franqueados. Então, eu falava assim, era o meu consultor. A hora que eu estava apertado, eu via, recorria a ele. Como que eu faço isso? Faz assim, assim. E, aí, eu fui aprender a administrar dinheiro. Então... Já trabalha, hein? É, ele fala que eu ensinei ele a gastar dinheiro, mas ele me ensinou a ganhar, né? Então, era uma coisa muito gostosa dentro do negócio, que hoje, para nós, eu vejo que, dentro da franquia, hoje, o maior desafio, passando por todos esses que eu citei, o maior desafio que a gente tem hoje, franqueador, em qualquer outro tipo de franquia, o maior desafio que o franqueador tem é ter a confiança do franqueado. Quando o franqueado confia na franquia, o sucesso vem. Quando ele não confia, é muito difícil. Então, ele fica ali, indo para um lado ou para o outro. Muitos erram, muitos ali têm que sair do barco, né? Mas os que corrigem, os que voltam a confiar na franqueadora, eles têm sucesso. O maior desafio nosso hoje é ter a confiança do franqueado. João, o maior desafio, na minha opinião, é manter tudo aquilo que você conquistou. Isso é muito difícil. Isso aí. Temos pessoas que chegam, mas não conseguem manter. E nós vamos tentar aumentar o que conquistamos. Ou seja, mais sucesso ainda, se Deus quiser, nos próximos anos. Isso aí, Dimas. Muito bom. Agora, em 13 anos, vocês atingiram a marca de mais de 400 lojas com as bandeiras de vocês, né? Drogaria Americana, Poupijá e Farma Justa. Onde vocês querem estar daqui 13 anos? Você já me respondeu no início, mas agora, efetivo, vocês querem estar daqui 13 anos aonde? Olha, João, eu não vejo limite. Eu não vejo um número para te falar assim, a gente quer estar com mil lojas, a gente quer estar com duas mil lojas. Eu acredito muito em Deus. E acredito que o que eu e o Dimas fazemos, porque geramos muito emprego. Hoje, se for ver aí o número de loja e o número de funcionário, a gente vai ver quantas famílias que dependem das nossas decisões. Então, é um número infinito e eu não vejo o final dele, não. Então, enquanto Deus confiar na gente e nos proporcionar esse trabalho, nos dar e entregar na nossa mão essa responsabilidade, vou estar lutando sempre com isso. Dá trabalho crescer, Jefferson? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Só que, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha. Nem sente, né? É isso aí. Agora, para finalizar, eu queria até anotar essa resposta de vocês. Existe uma receita para o sucesso? Dizem que o segredo do sucesso é o segredo. Eu e o Jefferson não temos segredo. Nós dois fazemos acontecer. Com responsabilidade, com amor e com muito foco. Então, o negócio nosso é trabalho. Quem trabalha pode alcançar o objetivo, que é o objetivo que nós conseguimos. Tudo isso é importante no sucesso. Então, o sucesso não tem segredo. É trabalho. E para você, Jefferson? É, eu acredito muito. Lógico que é o trabalho que a gente faz. Só que eu coloco muito a humildade no negócio. Então, independente de quando a gente era duas lojas, ou 400, 500 lojas, o nosso, a nossa postura, a nossa pessoa, a personalidade minha e do Dimas, ela continua sendo a mesma. É lógico que muda alguma coisa na gente, mas a personalidade nossa é a mesma desde quando iniciamos. Então, eu agrego a isso aí a humildade. Quanto mais humildade, mais sucesso você tem. E aí vem a palavra que a gente fala. O segredo do sucesso é manter segredo. Então, é ser humilde e não querer ficar parecendo muito. E trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Muito bom. Eu tenho uma pergunta surpresa aqui para vocês. É o seguinte. Como vocês imaginam que os seus colaboradores os veem? Não precisa me responder não, que eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. Bom, falar de Dimas e Jefferson, para mim, eles representam superação, foco, determinação. Façam que nós que trabalhamos com eles tenhamos muita garra e amor pela empresa. Parabéns pelos 13 anos de grupo americano. Bom, falar do Dimas e do Jefferson para mim, a primeira coisa que vem à minha cabeça é bondade, fazer o bem ao próximo. Esse período todo que estou ao lado deles aí foi o que eu sempre vi, vivenciei junto com eles. Isso é Bíblia. Quem planta bondade, colhe prosperidade. E ele é os frutos que eles estão colhendo agora. Desejo do fundo do coração que venham mais 13 anos, mais 13 anos, que eu possa aí estar junto com vocês, se Deus quiser, ajudando no que for preciso, ajudando essa empresa maravilhosa a crescer e até a representatividade que ela tem hoje no Brasil. E desejo a vocês dois sucesso, saúde, paz. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham discernimento para conduzir. Cada vez melhor, como vocês já vêm fazendo, essa empresa tão maravilhosa. Parabéns pelos 13 anos. Sucesso. Fiquem com Deus. E podem sempre contar comigo. Olá, Jefferson e Dilma. Hoje eu estou aqui para passar para vocês, demonstrar a minha gratidão. A palavra que eu tenho a dizer para vocês é oportunidade. Obrigada por ter confiado, por ter acreditado e por diariamente me dar a oportunidade de ser quem eu sou. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo muito a vocês. Parabéns pelos 13 anos de franquia. Eu amo fazer parte dessa história. Muito obrigada por tudo. Conte comigo sempre. Até mais. Então, Dimas, Jefferson, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Quero agradecer imensamente. Parabéns pelos 13 anos do Grupo Americana. E que venham mais 13 anos aí. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, João. Eu que agradeço. E para você que nos assistiu até o final, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Momento Drogaria. Até mais. Tchau, tchau.